Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som, eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, um balanço geral. A partir de agora, Jequichão, Emocuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada em entretenimento sul na pegada do BG, mas é carnaval! Então vem! Balanço Geral, com o Niconetes Felício É, 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 passista oficial aqui, no blocão do Balanço Geral, eu aqui, você aí, parceria que deu certo não me abandone, vem comigo, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024 e o BG já está no ar, é terça de carnaval! Essas são imagens ao vivo nas lentes dele, o Wellington Cunha! Aí ele aí, ó! Aí sim, hein! Aí ele aí, ó! Mostrando a movimentação, digamos, meia devagar, né? Meia devagar, o que faz uma pessoa ficar andando no sol quente no dia de feriado, hein? Vem! Não, está lotado não! A pista está vazia aí, o Wellington está ali na 116, perímetro urbano de Valadares aí, ó! Quase na cabeceira da ponte aí, né? É, aí, ó! Mostrando pra gente, é, o pico da Ibituruna, você segue direto aí! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a região dos bairros Vila Bretas e bairro São Paulo! Ih, ó, rapaz! Hein, menino? O sol está rachando, hein? Temperatura pode chegar a 36 graus! Voltou normal! Voltou normal! Umidade relativa do Avaria é de 53% e 100%! É, baroto! Obrigado, Wellington! Cunha! E também a turma da Torre aqui da TV Leste, vem comigo porque tem informação no Aibala e tá cheio, ó!